Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar atenção especial a uma santa muito famosa na igreja, Santa Terezinha do Menino Jesus, porque próximo de outubro, em outubro temos o mês do sírio, vamos ter uma programação especial para o sírio, que você sempre sabe que a TV Nazaré se prepara alho e óleo para o sírio de Nazaré, mas o mês de outubro também é o mês missionário. O dia 1º de outubro é o dia no qual a gente celebra a memória de Santa Terezinha do Menino Jesus. Então nós vamos falar hoje sobre esta santa, esta grande santa da igreja católica que tanto nos ensinou e nos ensina nos dias de hoje. O nosso convidado especial, especialista em Santa Terezinha, é o famoso padre André Telles aqui, que é paróquio do Distrito Industrial, da paróquio do Distrito Industrial e também é apresentador de alguns programas nossos aqui da TV Nazaré. Padre André, seja bem-vindo à casa. Muito obrigado então por esse convite. Gostando famoso? Nossa, pois é. Nossa, obrigado pelo título também acrescido. Famoso, padre. De fato aqui, mudar o lugar, porque de entrevistar tantas pessoas agora, serem entrevistadas, sobretudo com o tema de uma santa que realmente para mim é muito particular. Hoje eu sou padre graças a Santa Terezinha. E mais ainda fiquei feliz. Ah, diga. E fiquei feliz ainda com o Papa que citou agora nas entrevistas, nas curiosidades que perguntam sobre ele, que ele não tem vergonha de poder dizer. O que carregava naquela bolsa preta que ele levava consigo na viagem, né? Ele simplesmente com tanta... Naturalidade. Ele vai dizer, não, ali eu levo minhas coisas pessoais e, dentre elas, eu levo um livro de Santa Terezinha para ler, porque eu sou muito devoto de Santa Terezinha. E então, ele na viagem que veio para o Brasil, trouxe um livro para ler sobre Santa Terezinha e ele demonstrou a sua devoção para Santa Terezinha, né? Então, ali fiquei muito contente porque coincidiu também com aquilo. E ser padre graças a Santa Terezinha. E por que a sua vocação teve a ver com Santa Terezinha? Pois é, antes de tudo porque eu cresci na paróquia de Santa Terezinha, no Jurunas. Então, interessante, eu, os nove anos de idade, fazendo a preparação para a primeira Eucaristia, nós tivemos uma gincana catequética, onde uma das tarefas era a criança, o adolescente, que contasse melhor a história da padroeira da paróquia. E eu não conhecia nada. Então, daquelas crianças ali, eu fui escolhido. E daí, a minha catequista disse assim, olha, você tem que ler esse livro para que você possa ganhar essa pontuação para a gente. Isso com nove anos de idade. E esse livro era justamente a história de uma alma. E daí, eu li aquele livro. A leitura daquele livro, depois, pronto, mudou toda a minha vida. Eu conheci muita coisa. Acho que o primeiríssimo contato que eu tive com a igreja, do ponto de vista de literatura, do ponto de vista de experiência de oração, toda vez que eu retomo aquelas páginas de histórias de uma alma, parece que eu estou retornando àquele período da minha infância. De fato, foi ali que eu conhecia profundamente a vida de Santa Terezinha. Dali, eu quis ser como ela, ou seja, eu queria me consagrar também. Tanto que depois eu pensei de entrar no mosteiro. Na verdade, eu queria ser monge. Você queria ser monge? Eu queria ser monge. Então, dos 14 aos 18 anos, eu pensei em ser monge beneditino, lá no Mosteiro da Ressurreição em Ponta Grossa. Mas por quê? No Paraná. Porque justamente a causa da influência do livro. O primeiríssimo contato que eu tive com aquela experiência de clausura, experiência de vida monástica do Carmelo, eu queria viver essa vida também. O que hoje eu percebo como talvez a observação daquela época, é a descrição que ela fazia das experiências espirituais que me fizeram pensar. Eu também quero viver essas experiências. Eu quero ter esse contato. E daí eu fui me informando e fui vendo. Olha, ela era uma monja. O que é monja? Monja são aqueles que vivem em clausura. Mas como é que eu posso fazer? Eu já estava começando, então, a participar dos encontros vocacionários pelo Seminário São Pio X. Daí eu falei com um seminarista interessante, que na ficha, depois de preencher, o que você gostaria de ser? Aí tinha lá, religioso, vocação matrimonial. Aí eu coloquei lá, sacerdote, aí coloquei monge beneditino. Único. Imagina, com 11 anos de idade. O seminarista pega aquela ficha e diz assim, me chama. Diz, você sabe o que você colocou aqui? Eu disse, sei. Monja são aqueles que vivem em clausura, aqueles que vivem em oração. Pois eu queria ser um desses. Eu acho que ele levou a sério o que eu falei, que ele disse assim, olha, coincidentemente, eu tenho um amigo que acabou de entrar no mosteiro. Eu tenho o endereço desse mosteiro, então, se você quiser entrar em contato com eles, dali eu comecei a entrar em contato com os... Desde pequenininho, você... Então, desde os 10 anos de idade. Sentia já o chamado, padre. Para poder, né? E Santa Teresinha chamou a sua atenção. Por quê? Quem é esta mulher? Quem foi esta mulher? Então, pois é, essa mulher foi uma jovem, muito jovem, porque ela morreu com 24 anos de idade, né? Viveu no século... Com 24 anos? Com 24 anos de idade. Tão nova? Ela entrou no Carmelo com 15 anos, com a permissão pontifícia para poder entrar no Carmelo, e faleceu aos 24 anos de tuberculose naquela época, né? Em 1897, ela faleceu, né? 30 de setembro de 1897, naquela época ainda não existia, né? Pura. Pura para... E então, ela faleceu com 24 anos de idade, né? Uma jovem que, ela, desde pequena, cresceu num ambiente familiar, católico, religioso, cristão, porém, vivendo determinados aspectos de sua vida de uma maneira muito intensa. Ela perde a mãe aos 4 anos de idade, ela perde a mãe aos 4 anos de idade, e ela depois descreve que, logo depois da morte da mãe, então, ela ficou hipersensível. Ela teve uma... a irmã mais velha, a Maria, eram 9 irmãos, dos quais 4 morreram crianças, né? E permaneceram 5 irmãs, dentre as quais ela. E dali, a mais velha assumiu como filha, ou seja, ela assumiu Santa Teresinha como filha. Porém, a mais velha entra no Carmelo. Ah, ela também teve uma irmã carmelita. Na verdade, ela teve 4 irmãs carmelidas que moraram no mesmo Carmelo. Entraram antes dela, ela foi a penúltima a entrar no Carmelo. E a 5ª irmã entrou na vida religiosa de uma outra congregação, né? De monjas também, só de visitação de Cannes na França. Uma família abençoada, com tantas vocações carmelitas, então. Carmelita, 4 carmelitas e uma... que se chama Visitandino, né? Essa congregação, que é também de vida monárquica. Os pais agora são beatos, né? Os pais de Santa Teresinha são beatos. São beatos, já. Eles foram beatificados em 1999. E como foi, já que o senhor estudou a vida de Santa Teresinha, o que o senhor aos 11 anos sentiu esse chamado? Perfeito. Ela, o que que... desde criancinha, ela tinha uma atração pelas coisas do sagrado? Como é que funcionava? Como é que funcionou essa vocação, essa atração pelo Carmelo? Então, na verdade, ela... ela teve esse contato com a família. Família realmente... o pai queria ser monge. A mãe queria ser também religiosa. Os dois depois não conseguiram, né? A causa daquela época, algumas dificuldades, a mãe por causa de saúde. O pai, porque não sabia latim. E não passou no teste de latim, então ele não seguiu a vida religiosa. Daí, então, provavelmente ela bebeu muito dessa espiritualidade dos pais. Tanto que os pais, quando se casaram, eles queriam viver como irmãos. Para você ter uma ideia. É uma história curiosa dos pais de Santa Teresinha, né? E aí eles queriam viver como irmãos. Daí, o diretor espiritual do Luiz Martã, que é o pai de Santa Teresinha jesuíta, disse Mas, Luiz, você se casou para poder formar uma família. Você precisa formar uma família? Você precisa, né? Daí vieram nove filhos. Ele obedeceu, né? Ele obedeceu a Índia, né? Justamente. Daí, o que acontece? Então, provavelmente ela tenha bebido muito também dessa espiritualidade. Da devoção mariana, sobretudo, né? Eles rezavam, era uma família que rezava o texto. Ou seja, uma devoção mariana muito forte ali. A influência de Nossa Senhora de Lourdes, naquele período ali na Normandia, na França. Fez, então, que ela bebesse tudo isso. E depois, as experiências que ela foi tendo, humanas e difíceis na vida dela. Desde os quatro anos, a perda da mãe e outras experiências também de perdas que ela foi tendo, no sentido próprio afetivo, né? A irmã mais velha que entra no Carmelo, ela tem dificuldade na escola. Tudo isso fez com que ela fizesse uma leitura da vida dela a partir do ponto de vista espiritual. O que nós sabemos dela é em base ao que ela descreve na história de uma alma. É o livro principal? Ela escreveu outros livros? Não, ela, na verdade, não é um livro que ela tenha escrevido, né? Assim, o que que acontece? Na vida do Carmelo, então, existem os recreios, assim, chamados. Os recreios são em torno de uma hora que a comunidade carmelita tem para poder conversar, fazer trabalhos manuais, essas coisas e conversarem um pouco. Ela tinha um dom muito grande de comunicação, por incrível que pareça. Ela era, ali, a alegria, segundo as irmãs, depois que testemunharam no processo de beatificação e canonização, falavam de uma personalidade muito comunicativa. Tanto que, de fato, ela escreveu três peças teatras, né? Daí, o que acontece? Nos recreios, ela começava a contar relatos da infância, relatos de família, que depois a irmã mais velha, que se tornou priora do Carmelo, assim, por que você não coloca isso por escrito? Ela não queria, ela escreveu, na verdade, por obediência, até porque ela ia dizer que ela não tinha aptidão para ela. E ela escreveu por obediência. Daí, ela começa a escrever, na verdade, primeiramente, os relatos da infância, mas ela acaba, depois, colocando de volta toda a vida espiritual, todas as descobertas espirituais. Tudo o que ela foi vivendo ao longo das etapas da vida dela, ela foi escrevendo ali. Tanto que ela levou um ano e meio para escrever, né? Quer dizer, por capítulos, diríamos assim, por experiências. Por experiências. Ela começa desde a infância, todas as lembranças que ela tem de infância. Tudo aquilo desde os quatro anos, a morte da mãe, né? Que foi dividido depois em três manuscritos, né? O livro, manuscrito A, B e C. E aí, ela começa desde a infância, adolescência, juventude, vida no Carmelo, vida espiritual. De uma maneira, realmente, extraordinária. E ela escrevia, interessante, que o único tempo que ela tinha para escrever era depois da vida do Carmelo, ou seja, que começava quatro e meia da manhã, terminava em torno de nove da noite, né? E ali, a luz de lamparina, ela ia escrevendo à noite na cela, no quarto, essas memórias que, depois, quando você vai ver hoje, ler essas páginas, como é que alguém, cansado de uma jornada de trabalho, porque uma jornada, naquela época, de uma monja carmelita, não era fácil. Um trabalho manual e uma vida austera também. E saíram páginas belíssimas, né? Realmente, pensamentos e experiências profundas que fazem, de fato, a gente pensar na grande comunhão que, de fato, ela tinha com Deus. E o que mais chamou a atenção na infância dela, da entrada do Carmelo? Foi a relação com a família? Ou o que ela diz que foi mais importante para ela? Na verdade, a vida da infância, o período da infância é um período muito difícil para ela. Ela vai dividir esse período da infância em três momentos. Primeiro, a morte da mãe. E, portanto, ela adquire uma hipersensibilidade que tudo irrita, ou em tudo, tudo a faz chorar. Depois, a entrada da Paulina, que ela considerou, depois da morte da mãe, como a sua segunda mãe, aquela aqui, né? Toda a referência afetiva materna, ela transferiu para a irmã mais velha, a Paulina. E a Paulina entra no Carmelo e ela considera como uma segunda perda. Ela tem uma espécie de doença, talvez, que depois era considerada como uma doença nervosa. Ela é uma espécie de quase depressão que ela passa pelos relatos, ou seja, de que ela não consegue ter ânimo mais para vir. A tristeza. A tristeza demasiado, ou seja, e tudo, chorava, não podia falar uma coisa que... Uma escrupulosidade, tanto do ponto de vista religioso, como do ponto de vista humano. Então, tudo, para ela, foi uma experiência, como ela conta, muito difícil. Até o momento em que ela vai concluir essas lembranças da infância, já na fase da adolescência, com 13 para 14 anos, numa missa de Natal. Ah, é? Que ela diz que é a conversão de Natal dela. Então, eles vão para a missa, o pai, com as filhas, vão para a missa. E aí, ele chega, provavelmente, cansado em casa. E o que acontece? Ela vai subir para poder tirar as roupas de frio e tudo mais. E ela escuta o pai resmungar, dizer assim, Teresa precisa crescer, ainda bem que é o último ano que temos que fazer isso. De colocar os presentes ainda. É como as crianças naquela época ainda acreditavam, colocar os presentes na meia e tudo mais. Ela escutou aquilo e foi para cima e deu vontade de chorar. Mas, ao mesmo tempo, ela, inexplicávelmente, diz que ela reteve aquela vontade de chorar até o ponto que ela desceu como se não tivesse nada acontecido. E ali, como se não tivesse escutado o pai, ela recebia os presentes e tudo mais. Porém, é interessante o modo como ela conta essa transformação interior. Se fosse num período anterior, ela teria chorado, teria acabado a noite ali de Natal. Mas ela tem essa transformação interior. Daquela noite em diante, ela diz que ela considera como uma graça. Ou seja, ela não chora mais por nada. Ela tem uma força interior a ponto de enfrentar determinadas situações da vida. E aí, ela manifesta o desejo de poder entrar no Carmelo, de poder consagrar. Ela entende que ali ela precisa consagrar a vida e tudo mais. E quem autorizou a entrada dela naquela época? Então, naquela época... Pois é. O pai autorizou? Ela pediu o pai. Ao pai. Ela pediu o pai primeiro. Só que ela também, naquela época, precisava da autorização dos outros familiares. Do irmão, do pai, do tio, porque ele também tinha a custódia das filhas. Mas, devido a um processo naquela época, o irmão da mãe, ou seja, o seu cunhado, tinha também certa custódia sobre as meninas. Então, tudo eles precisavam conversar sobre a decisão da vida delas. E ela pediu permissão, então, para o pai, pediu permissão para o tio. Foram ao bispo de Lisier. Então, inclusive, tem uma fotografia famosa, ela faz um penteado e coloca o cabelo tudo para cima, para demonstrar-se um pouco mais velha. E ela vai com o bispo e o bispo diz, olha, você não pode, um 15 anos, é uma vida austera, só se você tivesse uma permissão papal. Dali, ok, o que acontece? Ela não desiste da ideia. A diocese de Lisier faz uma peregrinação a Roma. Nessa época, era Leão XIII, como Papa. Faz uma peregrinação a Roma e ela vai com essa ideia. Grande, justamente. E aí, então, eles fazem uma peregrinação. Eles estavam celebrando o jubileu de vida sacerdotal. 50 anos de vida sacerdotal. Então, tinha toda uma indulgência, toda uma preparação para encontrá-la. E ela permaneceu com a ideia. E ela conta, depois, todas as lembranças da história de Marmo. Inclusive, é interessante porque é nessa peregrinação que ela faz, a Roma, que ela vai cultivar o desejo, depois de entrar no Carmelo, para rezar pelos padres e salvar as alunas do purgatório. Na convivência com os padres. Então, ela percebe determinadas coisas que ela vê, de fato, a necessidade de rezar. Ou seja, uma primeira percepção que faz com que ela entre e consagre a vida para rezar pelos padres. E ali, então, chega a grande audiência, com o Leão XIII. Ela se prepara para essa audiência. Chegando no momento da fila, já se diz que não se podia voltar a palavra com o Papa. Ou seja, o protocolo dizia que se deveria beijar as pantóforas. Ou seja, os sapatos, naquela época do Papa. Beijar o anel e depois sair, rapidamente. Ela quebra tudo isso. E no momento que chega a vez dela, ela se ajoelha, beija, depois ela agarra o hábito do Papa Leão XIII e diz Santo Padre, em honra do vosso jubileiro, dá-me a permissão de entrar no Carmelo. O Papa não entende francês. Então, ele pergunta para o vigário geral que estava acompanhando o grupo lá da diocese. Aí ele diz, é uma menina que entra, mas os superiores já estão vendo como fazer. E ele responde dizendo, então, se for da vontade de Deus, você entrará no Carmelo. Ela vem de lá desolada, achando que foi realmente, não deu certo e tudo mais. Porém, alguns meses depois, chega uma carta do Vaticano. Ou seja, na verdade, o bispo comunica para ela que ela estava autorizada no Carmelo. E como é que foi a vida de Santa Terezinha no Carmelo? Mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai ver. É muita coisa a vida de Santa Terezinha. Num programa tão rápido como o nosso. Mas eu estou curioso para saber. Você em casa com certeza também. Mas não sai daí. A gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré e Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa de Andréla Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, entrevistando o padre André Teles, especialista em Santa Terezinha do Menino Jesus. Uma grande santa que pediu permissão ao Papa Leão XIII. E conseguiu para entrar no Carmelo aos 14 anos para 15 anos naquela época. E eu quero saber agora como é que foi a vida de Santa Terezinha no Carmelo. Como é que foi esse progresso espiritual dela no Carmelo? Então, no Carmelo ela vive nove anos. Ela consegue entrar no Carmelo com 15 anos completados. Dia 8 de abril de 1888 ela entra no Carmelo. Ela já entra com uma certa dificuldade porque já tem três irmãs no Carmelo. Na verdade, antes dela já entraram três irmãs na mesma família. E a primeira dificuldade que ela tem é justamente a aversão das outras irmãs da comunidade do Carmelo pensando que, na verdade, ela entra no Carmelo por causa das irmãs. Primeiro pela idade. Ou seja, dizem como é que se permite que uma criança que não sabe ainda, tem inclusive testemunho de uma das religiosas no processo, que confessa isso, dizendo que ela não acreditava quando ela chegou. Como é que uma criança que mal sabe cuidar ou varrer as coisas vai entrar e ter uma vida australiana no Carmelo? E depois ela testemunha dizendo quantos benefícios Santa Terezinha deu a ela, a respeito do pensamento, a vida do testemunho. E então ela tem essas primeiras dificuldades. Primeiro, o preconceito da comunidade do Carmelo pelo fato de pensar que ela entra por causa das irmãs. Segundo, por causa da idade. E por causa disso, então, ela é muito provada, podemos dizer, em todos os aspectos da vida do Carmelo. Mas ela consegue viver esse processo. E aí, a história de uma alma é interessante porque ela passa a descrever a segunda fase do Carmelo com todas as experiências que ela vai viver na vida, ali do Carmelo. Todas as experiências menores, das menores, das maiores. Ela vai sempre interpretar isso como o desenvolvimento da vida dela e a resposta de amor que ela tem a Deus ali naquele momento. Dessa experiência do Carmelo é que vai sair grandes páginas de espiritualidade. Ou seja, dali vai sair, por exemplo, a relação que ela tem da humanidade dela com Deus. Tem um pensamento que ela diz assim, ainda que se me pesassem na consciência todos os pecados possíveis de cometer, mesmo assim eu iria com o coração partido de arrependimento aos braços de Jesus, porque eu sei o quanto ele ama o filho pródigo que ele retorna. Então, isso é um resumo de tudo que ela vai viver na vida do Carmelo. Porém, ela vive a vida normal no Carmelo. Segundo as testemunhas do processo de beatificação e canonização, ela escreve três peças teatrais ali no Carmelo para serem apresentadas no Recreio. Uma, inclusive, é sobre a vida de São João na d'Arc. E ela escreve muitas poesias, ela tem o dom de escrever poesias, até o ponto de que algumas irmãs pedem para que ela escreva poesias por ocasiões de festas de aniversário, natalício, de consagração. Então, isso fez com que se crescesse realmente tudo o que diz respeito aos escritos e ao pensamento de Santa Terezinha. Agora, por que associam Santa Terezinha à infância espiritual? Porque ela trabalhou com esse assunto, porque falam de infância espiritual de Santa Terezinha. O que é isso, padre André? Então, a infância espiritual depois é uma interpretação que foi feita da espiritualidade que ela descreve na história de uma alma. Ela não fala de uma infância espiritual. Ela fala de uma infância espiritual, mas não como doutrina como a conhecemos hoje. Na verdade, ela fala de um modo, um caminho que ela encontra para poder viver o amor de Deus e a sua misericórdia. Em que sentido? Naquela época, o cristianismo na França era muito criticado, depredado, jansenismo, ou seja, correntes realmente aversas. Liberté, égalité, fraternité... Perfait. Perfait, perfait. E aí, o que acontece? A Revolução Francesa já tinha falado. Justamente, a igreja, então, naquela época, vive um período de perseguição muito grande, de questionamentos espirituais, ou seja, de instituição. E ali, ela bebe também disso, a tal ponto de se questionar, mas é impossível que Deus seja dessa forma, de que Deus seja um Deus autoritário, de que seja um Deus que castiga. E o que acontece? Então, ela encontra uma modalidade na qual ela vive uma experiência realmente de infância. Ela diz assim, eu quero viver diante de Deus realmente sempre como uma criança, porque eu sei que a criança constantemente precisa dos pais. Precisa dos pais. E depois, todo o aspecto dos detalhes da vida. Ou seja, todos os pormenores da vida, ela interpreta como uma ação de Deus na vida dela. A doutrina, ou seja, a espiritualidade das pequenas coisas. Ela não deixa escapar nada. Nada da sua vida, os detalhes da vida, ter uma simples crítica, palavra, um comportamento de uma irmã. Tudo ela interpreta como uma ação de Deus e um caminho para que ela possa santificar. Coisa que, naquela época, era uma novidade. Que até então, se vivia a espiritualidade dos grandes místicos, como São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, com toda a doutrina espiritual que elas mesmas estudavam como espiritualidade carmelitana. Porém, viver tendo essa ideia de Deus, não de um Deus que castiga, um Deus que, mas um Deus amigo, de um Deus que é próximo, fez então com que isso, posteriormente, quando os escritos dela foram publicados, tivesse um grande sucesso. Ou seja, verem a imagem de Deus, uma imagem diferente, uma imagem de um Deus próximo, de um Deus mais humilde, ou seja, um Deus que realmente participa da humanidade em Jesus Cristo. Do modo como ela descreve isso. Então, tudo isso sintetiza a pequena via. Ou seja, ela descreve uma modalidade, um caminho, que ela mesmo, ela assume na sua vida, ela vive na sua vida, das pequenas coisas, se sentisse sempre criança diante de Deus. E, a partir daí, então, depois, é interpretada essa modalidade e essa espiritualidade que, para ela, era uma espiritualidade própria, como depois a doutrina da pequena via. E por que também associam Santa Teresinha à missão, à padroeira das missões? Ela sendo uma carmelita, parece uma incongruência. Pois é. Por que? Então, ela, na verdade, em muitos escritos, ela manifestou esse desejo. Ou seja, primeiramente, quando ela fala da descoberta do amor, de ser o amor no coração da igreja, o que está acontecendo? Ela vive um momento de crise, onde ela diz assim, eu queria ser tudo e não consigo me preencher em nada. Ou seja, o que eu sou, hoje, eu gostaria de ser muito mais pela igreja e pelas almas. Tanto que ela diz, eu não tenho nada, tudo o que tenho, tudo o que ganho pela igreja e pelas almas. Em muitos escritos, ela manifestou esse desejo, portanto, de poder fazer com que Cristo fosse conhecido. Se fosse possível, ela iria percorrer a terra, anunciar o Cristo, plantar uma cruz em cada canto. Ela manifestou muito esse desejo da missão. Em muitos escritos, desde a adolescência, onde ela dizia que ela colocava também ali, ela fazia uma espécie de... que ela ganhava de... ela colocava numa caixinha para depois entregar ali na paróquia para as missões. E o que acontece? Depois, no Carmelo, ela ainda tem muito esse desejo. Como é que eu posso... Eu gostaria de poder, de uma forma ou de outra, levar Cristo, fazê-lo conhecido, fazê-lo amado, aonde ele precisa chegar. Depois, houve uma oportunidade do Carmelo de Lisier de poder fundar um Carmelo no Vietnã. Ah, sim. No Vietnã. Ela tinha sido escalada para poder ir e fundar esse Carmelo no Vietnã. Felicíssima, né? E felicíssima, porém, já a causa depois da idade e repensando um pouco sobre a questão do cuidado, então, daquilo, depois o próprio Carmelo não fundou mais esse mosteiro, no Vietnã, a causa de algumas dificuldades que tiveram também econômicas naquele período. Então, fizeram com que não fosse possível fundar esse... E ela ficou profundamente triste. Mesmo assim, ela manifestou sempre essa ideia da missão. Daí, ela teve dois padres missionários como mãe espiritual, poderíamos assim dizer, né? Dois padres missionários, padres da missão, conhecidos como os padres brancos, né? Padres brancos. E o que acontece, então, eles escreveram para o Carmelo, para a Priora, pedindo uma religiosa que pudesse acompanhá-los na oração espiritualmente. E aí, então, ela... A Priora... A Cata, isso. A Cata, a Priora dá. Então, para ela, essa responsabilidade desses dois padres. E eles começam a trocar correspondências. Nessas correspondências, então, ela praticamente manifesta todo o desejo do que ela queria fazer para o sacerdote. Então, ela dá muitos conselhos sobre missão, o que ela gosta. Tanto que ela diz assim, que quando ele fosse ordenado, ele era diácono. Ela iria fazer uma pala, né? Que é aquele objeto que se coloca acima do cálice. Ela iria desenhá-la e dizendo que na primeira missa que ele celebrasse aonde ele fosse enviado em missão, então, ali também ela estaria presente, né? Espiritualmente naquele... E daí, então, a gente tem 13 cartas que eles trocam. Trocam. Onde se tem praticamente todo o pensamento missionário ali de Santa Teresina. Daí vem a ideia depois, né? Pelo Papo X, inclusive, de poder justamente proclamá-la para as missões. Agora, Teresinha, é porque ela tinha também uma devoção por Santa Teresa d'Ávila? Não, na verdade, Teresinha é influência da doutrina da pequena via, onde ela, na verdade, tinha a tendência de diminuir, ou seja, todos os detalhes da vida, os menores que fossem para ela eram grandes oportunidades de poder manifestar o amor de Deus ou sentir o amor de Deus em sua vida. Aquelas coisas insignificantes que para os outros, como ela dizia, aquilo que para os outros parece despercebido, com certeza para Deus não. Então, eu quero ter essa capacidade de poder viver até aquele mínimo que passa despercebido pelos outros para que eu possa encontrar naquele mínimo detalhe uma oportunidade de poder encontrar a Deus. naquilo, por exemplo, as irmãs que... Todo o contrário ela procurava. As irmãs que a criticavam, que não falavam com ela, pois ela fazia o esforço de ir e ter amizade com essas irmãs. Eu queria perguntar, ela sofreu essas coisas no Carmelo também? Sofreu muito, mas justamente porque, como eu falava no início, uma das grandes dificuldades da vida em Santa Teresa no Carmelo foi esse preconceito, primeiro pela idade, segundo porque achavam que não era por vocação, mas era por conveniência de estar com as irmãs. Ela já tinha três irmãs e entrava mais ela, então seriam quatro irmãs no Carmelo. O Carmelo é familiar. Achavam, então, que queriam justamente. E naquele período, essa mentalidade era muito complicada, porque achavam, quem é essa família para poder ter esse privilégio? Então, era um pensamento muito austero naquele período, até mesmo a causa dessa influência, como nós falávamos, da igreja, do cristianismo naquele período, como ele era visto na França naquele século. Isso influenciava, de uma forma ou de outra, direto e indiretamente, também no pensamento teológico, até mesmo religioso de algumas, religiosos e religiosos, até mesmo dos padres naquele período. E daí, então, o que acontece? Ela acaba tendo essa dificuldade, então, e esse preconceito das irmãs são expressados de diversas formas. Aqui, porque nós não temos o tempo, mas ela diz muitos detalhes de como as irmãs faziam de tudo para prová-la na paciência também. Na paciência. E depois essas irmãs confessaram isso? E o interessantíssimo é que essas irmãs que permaneceram, porque ela faleceu jovem, ela faleceu jovem, essas irmãs permaneceram, todas elas depois, se nós pudéssemos aqui fazer um outro programa, só sobre os testemunhos... Então, Santa Terezinha é uma santa despercebida aos olhos do mundo por nove anos, escondida. Não se sabe nada. Ela se torna conhecida estranhamente, porque dois anos depois da morte, publicam os escritos de História de uma Alba. E o interessante é o quanto que o Carmelo, por dia, depois da publicação desse texto, recebia quase 1.500 cartas diárias. Primeiro da França, depois das línguas onde eram conhecidas, onde eram traduzidas o livro de Santa Terezinha, então daí se percebeu a grande influência que Santa Terezinha estava tendo como leitura e a recepção do pensamento dela no mundo. E daí fez com que se pudesse... Iniciar o processo também. Iniciar o processo de investigação. Foi aí que começou também a... Daí foi, já com dois anos, logo quase em 1900, que ela falece 30 de setembro de 1897, em 1900 publicam a primeira edição de História de uma Alma e daí, 20 anos depois, em 1916, ela vai ser beatificada. Beatificada. Quer dizer, os ares de santidade dela começaram logo. Começaram logo, logo já. E daí o que nós falávamos era isso. Então nós conhecemos Santa Terezinha e a vida dela, os pormenores da vida dela, não tanto pelo que ela escreveu, porque o que ela escreveu é mínimo. Nós a conhecemos pelos poemas, a conhecemos pela história de uma alma, com as lembranças que ela tem, que muitas vezes, como ela mesmo diz, eu acabo fugindo daquilo que me proponho a fazer. O que deveria ser de escrever lembranças, eu acabo escrevendo um pouco da minha vida. E daí, então, toda essa personalidade, nós vamos perceber dos testemunhos dessas irmãs que conviveram com ela e que depois são favoráveis a tudo aquilo que ela vai fazer. É que ela vive na vida dela. Depois a gente vai falar sobre as crises de Santa Terezinha. Eu queria um pouco de você falar sobre isso. É muito importante, muito importante. Mas no próximo bloco a gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo o padre André Teles, especialista na vida de Santa Terezinha do Mínio Jesus, que é o tema do nosso programa de hoje. E no bloco anterior, no final, eu disse que iremos falar agora sobre as crises de Santa Terezinha. Eu lhe falo isso porque estou lendo um livro, agora não me vem o nome do livro na cabeça. O meu diretor espiritual pediu para eu ler para ver se eu me converto um pouco mais, um pouco mais difícil. E ali eu vi que, além de Santa Tereza, São João da Cruz, há relatos de Santa Terezinha do Mínio Jesus sobre também a aridez, as dificuldades que ela tinha na vida espiritual. Porque se imagina que um santo passa tudo em brancas nuvens. Às vezes, leitura popular, o cara é o santo, não tem problema, é uma pessoa que não passa por crise. E Santa Terezinha também passou por crises. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, até para nos acalmar um pouco mais, os mais perturbados na vida espiritual. Como é que foi isso? Na verdade, Santa Terezinha é muito conhecida, muitas vezes até criticada. Numa primeira imagem que se tem de Santa Terezinha, até pelo modo como ela escreve a linguagem, ela é muito criticada como aquela santa docicada romântica. É, exatamente. Aquela santinha que, na verdade, parece que nada acontecia com ela. E o interessante é que, na verdade, é o contrário. Ou seja, ela é assim, ela tem essa personalidade doce, essa personalidade romântica, no que diz respeito a Deus. Ela expressa muito, se volta muito a Jesus como o cântico dos cânticos, o meu esposo, o amor da minha vida. Então, ela tem essa linguagem, de fato. Porém, é uma linguagem muito humana, pelo sentido de que, quando eu tive a oportunidade de poder fazer um curso sobre a vida dela em Lisier mesmo, em 2008, passamos um mês estudando sobre... E uma das conferências foi sobre o aspecto psicológico e humano de Tereza de Lisier. Eu fiquei até impressionado com esse título. Digo, vamos ver o que vai ser. E dali, então, se fazia toda a análise, inclusive de alguns psicólogos que fizeram teses de psicologia sobre a vida dela e sobre a personalidade dela, onde descobriram ali até mesmo determinadas coisas que ela já vivia ou como ela afrontava as situações da vida de uma maneira que hoje é conhecida e identificada com certas correntes de psicologia, como terapia e assim por diante, que já se identificava naquela época ela não conhecendo nada. Não conhecendo nada. E o que acontece? E eu fiquei alarmado com a conferência sobre o aspecto humano que se dizia assim, o padre Carmelita, Santa Terezinha, ninguém sabe, quase ninguém sabe, vocês estão sabendo agora, que os dois últimos anos da vida dela passou numa crise de fé profunda. E ele mostrava depois onde ela escreve isso. Ela escreve isso no manuscrito A, onde... Não, desculpe, no manuscrito C. A terceira parte do manuscrito, que ela já está doente ali, ela diz assim, o céu, que para mim parecia ser tão límpido e transparente, de repente se tornou sombrio e cheio de trevas, a ponto de me perguntar e me perguntar hoje se tudo o que eu fiz na minha vida na verdade foi vontade de Deus ou foi fruto da minha própria vontade. Então, esse pensamento sintetiza tudo aquilo que ela começou a se questionar ao longo desses dois últimos anos. Ou seja, a questão se de fato tudo o que ela viveu até aquele momento foi vontade de Deus mesmo, foi vontade dela. E o que é interessante é que os poemas e os escritos que ela escreve nesses dois últimos anos, numa primeira vista não se percebe nada. De crise. De crise. Quando você tem uma informação dessa e você relê os escritos, é que você vai identificar. Ah, é interessante. A insistência dela sobre a confiança, tanto que as últimas palavras que ela escreveu, três meses antes da morte dela, ela já, os manuscritos, nós podemos ver lá o facsímile dos manuscritos, ela já com a letra trêmula, porque ela já estava fazendo um esforço tremendo, já debilitada, e mesmo se ela queria continuar escrevendo, as últimas palavras dela foram, me abandono ao Senhor pela confiança e pelo amor. Então, a linguagem da confiança, a linguagem da perseverança vai aparecer muito nas poesias e nos escritos. Até que ela escreve, ela não fala para ninguém, ela confidencia com a irmã mais nova, a irmã mais, a Celina, a irmã antes dela, e é interessante uma carta que ela escreve, ela diz assim, Celina, se Jesus pensa que ele irá me cansar, me fazendo viver tudo o que eu estou vivendo, na verdade, sou eu que quero cansá-lo, porque agora, mais do que nunca, é que eu vou provar para ele o quanto que eu amo. Quer dizer, e daí então, ela vive de fato isso. Depois ela termina, ela não escreve mais, debilitada, as irmãs começam a escrever aquilo que já na enfermaria, ela vai dizendo, até porque ela era muito procurada pelas noviças, por algumas irmãs, vendo a capacidade que ela tinha dessas coisas profundas, espirituais, então algumas irmãs iam se aconselhar com ela. Isso que ele perguntava. E isso com 24 anos de idade, uma jovem que entrou com 15 anos. E isso que ele perguntava, se as outras freiras, percebiam que havia algo de diferente? Percebiam que havia algo de diferente. que ela falava de coisas que não eram assim, encontradas em cada esquina, mesmo num convento. Perfeito. Até o próprio modo de ela poder identificar ou viver a espiritualidade, as irmãs como testemunha no processo de benificação e canonização, diziam que era como se ela conseguisse ler a alma daquelas que a procuravam e pudesse dizer as coisas de uma maneira justa e certa. As pessoas saíam impressionadas. É como se ela conseguisse intuir aquilo que elas estavam vivendo sem dizer. E por isso a procuravam. Por isso a procuravam. E elas vão contando depois. Cada uma conta a experiência. Era impossível que ela pudesse saber de uma coisa dessa. E como é que ela vai me dizer justamente essa frase, esse pensamento, e tudo documentá-la? Daí se percebe, talvez, o dom extraordinário que ela tinha de leitura e capacidade da alma das pessoas, do espírito das pessoas que depois foi traduzida. Agora, os grandes místicos passam por isso também, né? Sim. Passam por essas crises de fé. Falamos até nos bastidores, Santa Teresinha, Santa Teresa, São João da Cruz, a própria Madre Teresa de Calcutá. Anos, assim, uma sensação de... Por que isso, Padre André? Na verdade... Já que o senhor tem... Um homem místico, né? Olha, eu quando li essa parte da vida de Santa Teresinha, comecei a reler alguns escritos dos anos de crise dela. Certo, certo. E vivendo um pouco essa experiência também, a gente vai entendendo que, de fato, nós centralizamos tanto em Deus que, a um determinado momento, ele parece que prova-nos, dizendo assim, eu dei a vocês a capacidade, né? De poder entender as minhas coisas, de entender a profundidade daquilo que eu sou e agora eu quero ver se vocês são capazes de perseverar naquilo me escondendo. Me escondendo. Dizem que a crise, essa aridez não é tanto uma... É uma aridez aparente. É uma aridez aparente. E até lógico que seja aparente, né? Porque se você tem uma crise de Deus, significa que, no fundo, não é que você questiona a presença de Deus. Na verdade, você questiona o quê? O modo como você se relaciona ou como ele se relaciona com você. Que é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Deus, ele se relaciona com a gente sempre da mesma forma. Somos nós que muitas vezes interpretamos e muitas vezes, até quem sabe, até pela própria experiência, nós transferimos muitas vezes, essa grande crítica que se faz à teologia espiritual, né? de que, na verdade, é como se fosse uma transferência dos nossos sentimentos a Deus de coisas que somos incapazes de poder viver ou de assumir. E principalmente na sociedade que a gente vive e festa de fute. Pois é. Que tudo tem que ser rápido, imediato. Na vida espiritual, a coisa não é essa. Você tem que construir a vida espiritual. Então, eu vejo muita gente em crise ou buscando aqui, buscando ali, buscando lá, o conforto, a paz, aquela coisa. A gente ouve muito nisso, nisso, né? A paz, é como se Deus fosse um tranquilizante. É o passo que os místicos caminham por um outro lado. Eles suportam as dificuldades e entendem isso como uma presença diferenciada. Perfeito. E, de fato, a gente percebe que nessa experiência mística que se faz, os sentimentos estão muito a flor da pele ali, né? A experiência mística é uma experiência que envolve toda a sua personalidade, tudo aquilo que você é. Até mesmo aquelas fragilidades, até mesmo aquelas limitações que você... Isso a gente já encontra no Antigo Testamento. Por exemplo, eu gosto muito de ler, ler e releio o livro de Jó. De Jó, é. Você percebe aquele diálogo de Jó, por exemplo, aquele diálogo do primeiro capítulo de Deus com O Demônio, né? Ele diz assim, depois que o demônio faz um giro sobre a terra, conversa com Deus e diz, você percebeu o seu servo Jó? Como tu acumulaste de grandes bênçãos e... Tira dele alguma coisa e vais ver como ele vai se voltar contra ti. Aí que Deus permite, né? De poder dizer pra ele, então, faz de tudo com ele, menos tira ali a vida. E dali começa, né? É um diálogo misterioso ali, querido, primeiro capítulo e que, de fato, no final, nós vamos ver a grande confiança de Jó, né? E, de fato, Jó vai colocar a humanidade dele dizendo, Senhor, tira minha vida nesse momento, né? Tira minha vida nesse momento. Elias também, né? Senhor, tu me colocaste aqui nesse deserto? É melhor que venha a morte. Aí vem o anjo da... Jesus, pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Depois, pai, por que me abandonaste? Então, ou seja, na verdade, essas experiências de crise que nós dizemos ou de aridez espiritual, muitas vezes, interpretadas desta forma do ponto de vista espiritual, são as oportunidades que nós temos, talvez, de poder fortalecer e amadurecer mais essa experiência que se vive intensamente de Deus na nossa vida, que é vivida tanto nos momentos de alegria e de realização como também nos momentos de tristeza. E se Deus não poupou até seu próprio filho, quem dirá nós também? E logo depois, 16 anos depois, ela foi já beatificada. Foi um processo rápido. Foi um processo muito rápido, até pelo próprio... Primeiro, o testemunho das irmãs, das irmãs testemunharam e contaram realmente coisas extraordinárias sobre ela. Depois, os milagres que foram acontecendo atribuídos a ela. Muitas cartas chegavam contando... O que acontece? quando você entra no processo de preparação, ou seja, no processo de preparação à beatificação, então, Carmelo, ou então, a congregação que está preparando aquela pessoa para o processo, manda relíquias. Manda santinhos com relíquias ou do hábito e manda para que as pessoas possam fazer oração e ali, se obtiver o milagre, eles então comunicam para a postulação da casa de beatificação que depois mandam para o Vaticano. E as irmãs fizeram isso, tanto que hoje, até hoje, ainda tenho, tenho um santinho daquela época ainda, um padre que me deu, ele viu a minha devoção para o Santo Teresinho, e disse, olha, eu tenho uma coisa para você, um presente. E me deu um santinho daquela época de 1920, desculpe, de 1915, onde se mandava esses santinhos com um pedacinho de um... Por que a senhora não trouxe para mostrar o programa? Pois é. E ali, dizendo, está ali. E essas orações que eram feitas, depois chegavam relatos do mundo todo de coisas extraordinárias que aconteciam por intercessão desta santa. Aqui naquela época, desta jovem que ele disse. A grande cantora francesa, Edith Piaf, disse que teve uma cegueira infantil, que ela atribui a cura a santa Tereza Piaf. Fala nisso em uma biografia. E a própria Maria Teresa de Calcutá, na verdade, o nome dela é Agnese, o nome civil, e ela escolhe Teresa por causa de santa Terezinha. Maria Teresa de Calcutá. Você sabia dessa curiosidade? Não. Maria Teresa de Calcutá se chama Teresa por causa de santa Terezinha. Ah, é? Ela escolheu esse nome que ela tinha também. ela era muito... Tereza D'Ávila, santa Terezinha. Madre Teresa de Calcutá. Então, colocar o nome das filhas de Teresa pode... Tereza é a nossa diretora, né? E aí, então, para você entender essa crise dela, basta ler as poesias de 1896, até as últimas que ela escreve. Ela morre em setembro de 1897. E, sobretudo, o manuscrito C, da História de uma Alma, para quem estiver em casa, né? Ali você vai entender nas entrelinhas como é que ela supera essa crise. Ela vai superar essa crise, né? E, a partir daí, ela vai justamente com isso poder dizer, né? Em francês, je vais passer mon ciel a ferro du bien sur la terre, né? Ou seja, eu quero passar o meu céu e fazer o bem sobre a terra. Fazer o bem sobre a terra. Muito bem, Padre André. Parabéns pelo seu... pelo seu... Obrigado. Estudo de Santa Teresa, pela sua empolgação. Você vê só como é, né, Alisson? Então, se empolga, você fala daquilo que é isso. Porque mostra que é uma santa atual, né? Santa Terezinha. Uma santa atual para os tempos de hoje, estão conturbados, então, logicamente, a experiência de Santa Terezinha é a dela, mas sugere para uma caminhada espiritual. Isso. quissá tenhamos muitas Terezinhas da atualidade, né? E o que é interessante, sabe, Théo, eu vejo assim, quando eu convivo, eu vejo pessoas... Inclusive, na semana retrasada, conversando com o padre, ele me disse assim mesmo, né, um colega meu, quando eu escutava você falar de Santa Terezinha, eu dizia, o que ele vai encontrar na vida dessa santa? Eu não acredito. No tempo da sua ordenação e que você falou de Santa Terezinha, falou com o seu bloco, eu ficava pensando, o que tem a ver uma santa dessa, né? A fazer tudo isso na vida de alguém. Ele dizia, olha, hoje, ele dizia, eu lembrei muito de vocês nos últimos tempos, porque relendo a vida de Santa Terezinha, eu realmente tapei minha boca naquele período, porque eu estou vendo agora o quanto que, de fato, essa santa foi muito, muito importante, eu vi agora relendo e ele está relendo agora, ele está dizendo A História de uma Alma, que é o livro de santa que você pode comprar nas livrarias católicas, A História de uma Alma, Santa Terezinha. E aí, então, ele vai fazer essa experiência, vai dizer, olha, a experiência realmente que muda. Isso eu vou ter o espectador saber, quando é o dia da sua ordenação? Então, dia 1º de outubro, dia de santa Terezinha, olha lá. Cinco anos de padre, né? Cinco anos de padre, 2008. Parabéns, então, pela sua ordenação, Padre André. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Então, com muita alegria que a gente fala da vida de santa Terezinha, esta santa que, no primeiro momento, nós percebemos uma santa, talvez, adocicada, romântica, mas que tem grandes ensinamentos, sobretudo nos pormenores de cada escrito que ela fala, de que ela escreve, daquilo que nós podemos intuir, e, portanto, você que tiver a oportunidade de poder ler e poder entrar em contato com a vida de santa Terezinha, você vai perceber um grande tesouro espiritual que, de fato, nós temos. E, dessa forma, nós, aqui no Brasil, por exemplo, nós somos pioneiros porque nós fomos uma das primeiras paróquias aqui no Brasil, logo depois da canonização, dedicadas a santa Terezinha. Tanto que a França deve muito, também, a devoção a santa Terezinha, inclusive, uma das primeiras paróquias, nós temos o mérito de saber que uma das primeiras paróquias depois da canonização é aqui, na Arquidiocese de Belém, que é justamente a nossa paróquia lá. Aqui está o nosso Monsenhor Marcelino, aqui a gente manda um grande abraço, que é telespectador assíduo aqui do Janela Aberta, o Monsenhor Marcelino. Então, São Terezinha, que de fato é extraordinário. Parece que a nossa paróquia, não tenho certeza agora, é a quinta ou a sexta no mundo depois da canonização de São Terezinha. Muito bem. Mais uma vez, sucesso. Obrigado pela sua participação. E a gente vai fazer um outro programa, porque a nossa diretora chama-se Tereza. Então, ela já quer. é um outro programa sobre Santa Terezinha, então, já está marcado para a gente falar um pouco dos milagres, de outras coisas que não podemos falar hoje. Um abraço ao senhor, um abraço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Uma santa semana. Até a próxima semana. Tereza. Música Tereza. Música Música